Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e estamos aqui dando prosseguimento às videoaulas de história destinadas aos meus alunos do nono ano do ensino fundamental da Escola da Polícia Militar Tiradentes. Nessa aula de hoje, nós daremos continuidade ao estudo do módulo 1, que é denominado de A República Velha. Então, essa é a parte 2 aqui desse estudo, tá? Para acessar a parte 1, basta clicar no link que está na descrição do vídeo, tá, gente? Eu espero que vocês gostem desse conteúdo, né? Vamos estudar juntos a partir de agora, tá, gente? Bom, e antes de mais nada, eu volto a reafirmar aqui que conhecimento é poder, não é, gente? Bom, pessoal, na aula anterior, nós vimos como que a monarquia foi dissolvida no Brasil por um golpe de Estado, né? Que instaurou um modelo republicano aqui no Brasil. Bom, nós vimos também que o início, né, da República foi marcada aí por um governo militar, uma ditadura militar que a gente conhece como República da Espada, né? Que foi de 1889 até 1894 e exerceram a chefia da presidência, o Marechal Deodoro da Fonseca, de forma provisória, depois assumiu o seu vice, né? Que era o Floriano Peixoto, né? Nós vimos como o Floriano Peixoto conseguiu pacificar os ânimos, né? Contendo aí as revoltas dos monarquistas, né? Que sonhavam com a volta do regime monárquico, né? E consolidando aí, efetivamente, a República Brasileira. Bom, agora a gente vai estudar aí a segunda parte, né, da República Velha, que é chamada de República das Oligarquias, né? Que vai de 1894 a 1930, tá, gente? Bom, esse nome República Oligárquica tem a ver, né? Com a enorme influência política, econômica, né? E em todas as áreas da vida pública exercida pelas oligarquias do Brasil. As oligarquias rurais, predominantemente, principalmente, gente, as oligarquias do café de São Paulo e também da agropecuária de Minas Gerais. Bom, se a gente observar o slide, né, a gente vê que a eleição do primeiro presidente civil da República, o presidente Moraes, ela se verificou em 1894 e ele governa até 1898. Gente, foi um governo bastante conturbado, né, por conta das revoltas dos monarquistas, né? Nós vimos aí na aula passada, né, a Revolução Federalista, a Segunda Revolta da Armada e vamos ver agora nessa parte, nessa segunda parte aí, a Guerra de Canudos, não é, gente? Bom, no início do governo aí de Prudente de Moré já estava muito claro, né, que essa política seria marcada pela predominância das oligarquias de São Paulo, né, do café e também dos criadores de gado de Minas Gerais, tá, gente? Bom, se vocês observarem o slide, a gente vê que foi montado nesse período um espantoso mecanismo de poder, né? que se vocês, observando aí, né, esse mapa conceitual, a gente vê aqui, né, o funcionamento da estrutura política na República Velha, nós tínhamos aí no nível federal, gente, a política café com leite, né? Ou seja, a política café com leite significava a alternância na presidência de políticos de São Paulo com Minas Gerais, ou seja, num mandato presidencial, exercia a presidência um representante de São Paulo, no outro um representante de Minas, tá? Essa é a famosa política do café com leite, um incrível acordo de poder, né? Dessa forma, eles se mantinham no poder, eles cultivavam aí a manutenção do poder e a centralização do poder em Minas e São Paulo, tá? Bom, no nível estadual, né, nós tínhamos aí a política dos governadores. No que consistia, gente, a política dos governadores? Era o apoio do governo federal a uma oligarquia mais forte, né, dentro do Estado e essa oligarquia, por sua influência política regional, ela possibilitava aí, né, a garantia, ou melhor dizendo, a eleição dos candidatos que eram favoráveis ao sistema, né, ao sistema federal, tá? Bom, isso só era possível por conta, né, dos coronéis. E isso já acontecia aí no nível, né, municipal. Os coronéis normalmente eram fazendeiros, né, muito influentes na sua região e eles garantiam o voto também através de pressões, né, o que a gente chama de voto de cabresto, tá? Então, olha que mecanismo, né, eles amarravam as três esferas de poder, né, a federal, a estadual e a municipal. Compreendido aí, pessoal? Bom, se vocês observarem o slide, a gente vê que na política dos governadores, os grupos mais fortes de cada estado apoiavam o governo federal, o governo central, né? E, inclusive, eles criaram, veja bem, gente, criaram aí uma comissão de verificação de poderes que era controlada pelo presidente. Porque qual era a função, né, dessa comissão de verificação de poderes? Era bem simples, tá, gente? Se acaso, né, um candidato da oposição conseguisse ser eleito de alguma forma, essa comissão de verificação de poderes fraudava a eleição. Então, olha como o mecanismo era bem fechado, né, gente? Era bem fechado. Bom, com a política do café com leite, né, ainda acompanhando aí pelo slide, a gente vê, né, que eles assinaram aí o convênio de Taubaté em 1906, né? Esse convênio foi assinado aí pelos cafeicultores de São Paulo, pelas oligarquias de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, tá? O resultado aí do convênio de Taubaté foi a garantia de compra de estoques de café quando havia refluxo no comércio internacional, quer dizer, quando baixava aí o comércio internacional, eles, o governo comprava os estoques, né? Muito fácil ser empresário assim, né, gente? Convenhamos, não é? E também garantia o preço mínimo de café. Gente, isso não é capitalismo, não é, gente? Não, jamais pode ser entendido como capitalismo, ok? Bom, e agora a gente vai ver os movimentos de contestação que foram importantíssimos e marcaram a nossa história de forma indelével, tá, gente? E entre esses movimentos que estão aí na nossa apostilha, nós temos aí o movimento de canudos contestado, né, e o movimento denominado de cangaço, tá, gente? Bom, com relação à guerra de canudos, né, acompanhando aí pelo slide, Bom, nós tínhamos aí que no final do século XIX as populações rurais no Brasil, principalmente do Nordeste, passavam por uma situação miserável, né? O modelo econômico predominante era monocultura, ou seja, né, monocultura e latifúndio e eram grandes fazendas, né? E as técnicas de produção eram rudimentares. Isso não alavancava a economia local, mantendo aí o nível de pobreza das camadas mais necessitadas, né? Bom, e era um verdadeiro cenário de disputas, né? Você tinha aí a posse da terra, a ação dos coronéis, né? A influência da igreja e também o abandono político e a marginalização econômica. Gente, no meio de tudo isso surge um messias, né? Por isso a gente chama esses movimentos de messianismo, né? A guerra de canudos foi um movimento messiânico, tá, gente? Bom, e esse messias era o Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido, né? Mais conhecido como o Beato Antônio Conselheiro. Bom, o Antônio Conselheiro, gente, ele prestava ajuda aos sertanejos, ele aconselhava, né? Participava de construções de igrejas, cemitérios, né? Casas e açudes. Então dá de ver que ele tinha uma atuação importantíssima naquela região, né? Ali no norte da Bahia. Pessoal, em 1893, né? Na fazenda Canudos, né? Que ficava ao lado aí do rio Vazabarris, né? No norte da Bahia. Eles criam o povoado chamado de Belo Monte, tá? Gente, Belo Monte foi incendiário, né? E mexeu muito com os poderosos daquela região naquele período da história. Bom, Belo Monte tinha uma organização comunitária, ou seja, tudo que era produzido ali era distribuído de forma igual entre todos. Belo Monte chegou a ter 10 mil habitantes, né? Bom, e claro, Antônio Conselheiro, o poder dele foi subindo aos poucos, né? E isso gerou um estado de apreensão entre a elite local, tá? Bom, a ação, né? Belo Monte passou a ser considerada aí como uma ameaça aos poderes locais, né? E causando aí um desconforto, né? E também fazendo com que coronéis e a igreja, né? Que perdia seus fiéis aí para o Antônio Conselheiro, passassem, né? A arquitetar uma reação, né? A começar, iniciar os planos de uma verdadeira guerra contra Canudos, né? Uma guerra fratricida, tá, gente? Bom, qual que era o grande diferencial de Canudos? Gente, havia liberdade fiscal, olha que maravilha, né? Em Canudos não se pagavam impostos, né? Bom, e o que acontecia, né? A maioria dos trabalhadores daquela região começaram a mudar para Canudos, né? E começou a haver uma falta de mão de obra, tá, gente? Bom, isso foi a gota d'água, né? Em 1896, o exército republicano invade Canudos e é derrotado, tá, gente? Foi somente em 1897, um ano depois, na quarta expedição militar, que Canudos foi totalmente destruída, tá, gente? Destruída. Bom, pessoal, nós tivemos aqui, né, na Guerra de Contestado. Essa guerra foi uma guerra civil, tá? Ocorrida aí na divisa do Paraná e Santa Catarina, né? Isso foi de 1912 a 1916. Bom, e foi, na verdade, ela foi uma disputa judicial entre os dois estados, na região do sertão paranaense, tá, gente? Bom, os poceiros daquela região começaram a perder suas terras para os fazendeiros. Aquela região passou a ficar bastante conturbada, né? Bom, se a gente observar o slide, a gente percebe, né, que os fazendeiros adquiriam as suas terras da companhia Brasil Railway, né? Que ela era encarregada da construção da ferrovia entre o Paraná e o Rio Grande do Sul. Bom, para construir essa ferrovia, né, as terras do Contestado precisavam ser desocupadas. Daí começou o grande drama, tá? A grande comoção social naquela região. Aquilo estava um verdadeiro barril de pólvora, né? Um outro elemento também, gente, que determinou o acirramento dessa crise foi que quando acabaram as obras da ferrovia, 4 mil trabalhadores ficaram vagando naquela região sem ter dinheiro nem para voltar para casa, né? Imagina, né, sem trabalho, sem dignidade, né? Às vezes até passando fome. Realmente, o cenário era muito difícil, tá, gente? Bom, assim como em Canudos, em Contestado, né, houve também um caráter messiânico, né? Se vocês observaram o slide, a gente vê aí, né, que a ideia do messianismo, né, aqui no Contestado, ele era representado pela ação de religiosos, médicos e conselheiros, né? Os principais deles, gente, foi o João Maria de Agostinho e José Maria de Jesus, né? Eles criaram ali uma vila santa, né? Olha o caráter messiânico de tudo isso, né? O caráter sagrado de tudo isso. Bom, ali eles criaram uma sociedade comunitária, né? Ela foi organizada por José Maria, na cidade de Irani, na região do Contestado, tá? Pessoal, a maioria, boa parte daquela população, acreditava no fim do mundo, né? O medo estava reinante ali, sem dúvida alguma. E eles passaram a aderir à organização de José Maria, né? Como uma forma de segurança espiritual, né? Contra esse possível fim do mundo, esse possível fim do mundo. E também lutando politicamente contra a expropriação de terras, tá? Bom, assim como Canudos, Contestado representou aí um perigo para a ordem estabelecida, tá? Muito parecido com Canudos, tá, gente? Bom, ainda observando o slide, a gente vê, né? Que o sobrenatural, né? A questão sobrenatural ligada a esse evento histórico. A população passou a acreditar, gente, que José Maria, depois de morto, tinha se integrado, né? Ao Exército Encantado de São Sebastião, não é? E logo ressuscitaria, tá, gente? Bom, a comunidade de Vila Maria passou a ser comandada, desde então, por meninas que recebiam ordens diretas de José Maria, não é? Bom, o início da guerra foi em 1915, né? E as forças federais utilizaram de altas tecnologias de guerra, equipamentos avançados de guerra, né? De alto poder de fogo, inclusive com a utilização do avião, tá? Bom, em 1916, a guerra chega ao fim, né? E a fronteira entre Paraná e Santa Catarina foi definida, né? A partir dessa data, então. Ok, gente? Tranquilo aí? Estão conseguindo acompanhar? Bom, por fim, nós tivemos aí o último movimento do campo, né? Que era o cangaço, tá, gente? Esse movimento pode ser entendido como um banditismo, né? Se a gente pensar aí no historiador Eric Hobsbawm, tá? Era um tipo de uma versão de Robin Hood, tá, gente? Roubar dos ricos e distribuir entre os pobres, né? Entre os pobres. Bom, o contexto aqui do cangaço, né? Isso aconteceu aí no final do século XIX e início do século XX. Um período de intensa seca no Nordeste, né? E, claro, isso aumenta muito o nível de pobreza. Bom, nesse cenário difícil surge aí o cangaço. Eles eram bandoleiros que percorriam a região praticando crimes, assaltando fazendas e comerciantes e fugindo da polícia, tá? Bom, o principal representante aí do cangaço foi o Lampião, né? Que era o Virgolino Ferreira da Silva. Bom, em 1938, o Lampião, a Maria Bonita, né? Que era sua esposa, gente, isso foi motivo de obras, né? Inspiração para obras de literatura, filmes, né? Bastante explorado aí no âmbito cultural aqui no Brasil e no imaginário do Brasil também, principalmente dos nordestinos, né? Bom, em 1938, eles foram mortos, né? E decapitados pela polícia, tá, gente? Bom, aí nós temos aqui uma análise econômica que é a questão da industrialização e as cidades, tá? Bom, no final do século XIX, né? A economia brasileira era predominantemente agrária, tá, gente? Foi só a partir de 1890 que começou aí um processo de industrialização no Brasil. E também um incentivo à imigração europeia, né? Vindo aí imigrantes, principalmente, né? Da Itália, de Espanha e também de Portugal, tá? Bom, pessoal, é uma coisa que é bastante importante, né? Pra gente refletir daqui. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nisso, né? Dada a gravidade e a importância desse tema, né? Pra nós todos, né? Foi a teoria do branqueamento da raça. Gente, vamos pensar um pouquinho? Se nós tínhamos aí toda uma cadeia produtiva, todo o mercado de trabalho ocupado por africanos que se encontravam na condição de escravo, né? Não seria correto, né? Após a libertação dos escravos, após a assinatura da Lei Áurea, todos eles serem absorvidos pelo mercado de trabalho, às vezes trabalhando no mesmo local que eles estavam? Esse, bom, esse seria o correto. Mas não houve isso, tá, gente? Houve um incentivo à imigração europeia. Bom, não estou dizendo aí, não estou desmerecendo aí, né? A ação dos europeus, dos imigrantes. Eles foram convidados e a atuação deles no Brasil foi importantíssima, né? E ajudando a construir o que hoje nós somos, né, gente? Mas, nesse período, a vinda desses imigrantes, ela tinha um caráter prático, tá, gente? Havia uma ideia, né, aquela ideia da superioridade da raça branca, né? Da superioridade do europeu sobre as outras raças. Bom, e essa política de incentivo à imigração tem a ver com a teoria do branqueamento da raça. Ou seja, são processos eugênicos, tá, gente? O que é uma tragédia aí, né? E o resultado, todos nós sabemos qual foi, não é, gente? Bom, pessoal, com relação ao desenvolvimento das cidades, né, observando o slide aí, nós temos aí a influência e poder dos cafeicultores, né? Que eles passaram a investir aí em obras urbanas. Isso tinha dupla finalidade, tá? Uma era econômica mesmo, né, obviamente. Outra era para proporcionar, né, conforto para as famílias dos cafeicultores, né? Bom, as populações mais carentes, obviamente, eram marginalizadas, né? E viviam em cortiços, né? Inclusive, o fenômeno das favelas tem tudo a ver com esse período da história. Ok, pessoal? Bom, já chegando aqui ao final, né, do nosso estudo, nós temos aí a revolta da vacina ocorrida no Rio de Janeiro em 1904, tá, gente? O Oswaldo Cruz era um médico higienista lá no Rio de Janeiro e ele impôs a vacinação obrigatória e a população se revoltou de vez. Gente, a revolta não foi única e exclusivamente, né, por causa da imposição de uma vacinação. Foi por conta da ação violenta dos higienistas. Eles queriam modernizar a cidade, né? Então, uma campanha, eles achavam que a cidade era imunda, porca. Começaram a expropriar barracos, né? Invadir casas, jogar móveis fora. Então, foi uma afronta à dignidade, né, das populações mais carentes. Essa população se revoltou. Isso resultou numa batalha campal durante 10 dias, tá? Isso ficou conhecido como revolta da vacina. Bom, claro que isso foi debelado, né, gente? Debelado, tá? Bom, continuando o estudo aí, né, gente? Nós vamos falar agora sobre o movimento operário aqui no Brasil, tá? Observando o slide, a gente vê, né, que a maioria dos operários eram compostas por imigrantes, com raríssimos afrodescendentes, tá, gente? Nós vimos aí o motivo, né? Era a política do branqueamento da raça, ok, pessoal? Então, não havia legislação trabalhista, as condições eram terríveis, né? Por conta disso, os imigrantes criaram as sociedades beneficentes. Elas tinham uma forte influência aí do movimento anarco-sindicalista importado aí da Europa, né? Os anarquistas, eles defendem o sistema, né, de governo sem a presença do Estado, né? São micro-regiões governando a si próprias, tá, gente? Bom, foi... Essas sociedades beneficentes, ela tinha aí o caráter, né, de ajuda mútua, né, dos pessoal que participavam lá. Então, em momento, em caso de doenças, de acidentes, eles se ajudavam, né? Então, era uma forma aí de suprir uma lacuna, né, deixada pelo Estado, né? O Estado não conseguia cumprir essa obrigação social. As sociedades beneficentes tentavam minimizar esses problemas de alguma forma, tá, pessoal? Bom, foi nesse âmbito que surgiram os sindicatos, tá? Bom, os sindicatos surgiram aí no início do século XX e eles eram motivados aí pela luta contra baixos salários, né, e longas jornadas de trabalho, tá, gente? Bom, por conta do surgimento dos sindicatos, né, e o nível de insatisfação geral por essas condições terríveis, né, eclodiu a greve geral de 1917, né? Ela foi reprimida violentamente e os líderes foram presos, tá, gente? Bom, foi também no âmbito dessas insatisfações que surgiu aqui no Brasil o primeiro Partido Comunista Brasileiro. Ele foi fundado em 1922, né, inaugurando aí a entrada do comunismo no Brasil. Pessoal, vem cá, vamos raciocinar um pouco. A fundação do PCB tem tudo a ver com um plano iniciado por Vladimir Lenin, né? Ele, e com o serviço secreto, né, soviético, que era a KGB, eles treinaram agentes para infiltrar em todos os governos do mundo inteiro, né? Uma das agentes mais famosas que estava aqui no Brasil era uma judia, alemã, e também era uma agente russa, né, da KGB, que era a Olga Benário. Ela se casou com um dos fundadores do Partido Comunista Brasileiro, que foi o Luiz Carlos Prestes. A gente, nós veremos isso no estudo da Era Vargas, tá, gente? E é bem interessante, né? Bom, é... Então, encerrando aqui, né, esse módulo aqui, nós temos a ideia dos libertos e a busca por cidadania, tá, gente? A gente viu que eles não possuíam direitos de cidadania, então, o pós-abolição foi muito complicado aqui no Brasil. Observando o slide, né, a gente percebe que os recém-libertos não possuíam direito de cidadania, né? Trabalhava para fazendeiro a troco de quase nada, tá, gente? É claro que ter se libertado foi uma grande conquista, mas ainda havia muito mais a ser conquistado, né? Os poucos que trabalhavam nas cidades eram vítimas de preconceito, né? Na marinha ocupava os cargos mais baixos, tá, gente? Inclusive, na marinha, isso gerou uma revolta, que é chamada de Revolta da Chibata, que ocorreu em 22 de novembro de 1910. Essa revolta foi liderada por João Cândido, né? Um afro-brasileiro que trabalhava a bordo de navio, né? Ele era um marinheiro. E, gente, por incrível que pareça, eles aplicavam castigo nos marinheiros por alguma insubordinação, seja lá por que for, com chibatadas, né? Amarrava a pessoa no mastro e aplicava chibatada, né? Bom, os marinheiros se rebelaram, tomaram alguns navios, cercaram a cidade do Rio de Janeiro, né? E ameaçaram bombardeá-la, tá, gente? Bom, o presidente Hermes da Fonseca, né? Se a gente vê o slide aí, né? Ele acata a decisão, né? A decisão de, por fim, das chibatadas, né? Porém, o presidente Hermes da Fonseca, né? Não cumpre a anistia prometida e deporta para o Amazonas vários líderes, né? Assassinando outros na Ilha da Cobra, no litoral fluminense, tá, gente? Bom, pessoal, com relação à cultura brasileira no início da República, nós temos aqui a perseguição às culturas afrodescendentes, principalmente os cultos, né? Nós vimos aí a abolição das festas para Iemanjá, a proibição das congadas, festas do Divino Espírito Santo e até mesmo do Carnaval. Bom, uma outra característica muito forte aqui, né, da cultura brasileira foi a Semana da Arte Moderna de 1922, tá? De cunho, né, socialista, né? Então havia uma ideologia socialista aqui muito forte. Na verdade, a Semana de Arte Moderna, né, de 1922, significou, né, uma ruptura política, social, cultural e artística que marcou a década de 1920, tá, gente? Bom, esse movimento modernista foi liderado por Mário de Andrade, né? E tinha aí como eixo central, né, gente? A valorização da cultura nacional de base indígena e africana. E também havia importação de características, né, de vanguarda da cultura europeia, que era a ideia do cubismo, né? O futurismo e o expressionismo, tá, gente? Bom, é claro que a Semana de Arte Moderna foi muito influenciada aí pela cultura dos imigrantes europeus que aqui estavam, tá? E foi no âmbito também aqui da Semana de Arte Moderna que se criou a ideia, né, de São Paulo como a locomotiva do Brasil. Realmente, São Paulo se industrializou, né? E acabou se tornando aí uma espécie de locomotiva. Claro que hoje a coisa é um pouco diferente, né? Nós temos aí a predominância, né, no setor agroprodutivo, né, do agronegócio, do estado de Mato Grosso, né, em primeiro lugar, e também de Goiás e outras regiões do país, tá, gente? Bom, é... Pessoal, então, aqui nós chegamos ao fim, né, do estudo do módulo 1 à República Velha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês acharam esse conteúdo relevante, eu peço que se inscrevam aí no meu canal, deixem o like ou deslike, se for o caso, e ative o sininho para receber as nossas notificações, tá, gente? Um cordial abraço, tá? Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri